Bem-vindo ao canal Venho para esta notícia do nosso rei Pelé que tem 81 anos, que foi obrigado pela justiça a fazer teste de paternidade, vamos contar tudo sobre este ocorrido, mas antes já peço a todos que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, e ative o sino de notificação agora vamos para a notícia. A justiça de São Paulo pediu a coleta do material genético de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, para uma investigação de teste de paternidade. Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo ficou responsável por determinar a data e hora para a cobrança. Portanto, o ex-jogador de futebol ainda não foi citado oficialmente. Ele poderá acionar os advogados caso não queira colaborar. A decisão, emitida em 18 de agosto pelo Fórum do Guarujá, em São Paulo, o pedido de investigação de paternidade foi registrado por Maria do Socorro Azevedo na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O caso ocorre na primeira vara da família. Após a notícia do agendamento da coleta, Pelé será intimado pessoalmente para estar em sua casa na data e no horário designados pela justiça. Outros pontos a serem discutidos é se o material será enviado para o ex-atleta de 81 anos. Esta não é a primeira vez que Pelé se envolve em casos de investigação de paternidade. Em 1990, Sandra Regina Machado Arantes do Nascimento alegou que era filha dele e exigiu um teste de DNA na justiça. O exame comprovou o parentesco. Pelé recorreu para impedir que ela usasse seu sobrenome em campanhas políticas, mas perdeu em segunda instância. Ela morreu em 2006 de câncer. Três anos depois, o ex-namorado de Xuxa Meneghel falou pela primeira vez sobre a mulher em entrevista ao jornalista Milton Neves, para o site Terceiro Tempo. Ele alegou que teve contato com Sandra, mas suas relações interpessoais o impediam de ser pai e filha. Hoje Pelé é casado há seis anos com Marcia Occhi. Pelé esteve internado recentemente e precisou desmentir notícias de que seu estado de saúde era delicado. Ele está bem e faz tratamento contra um câncer no cólon que retirou em setembro. Em fevereiro, o idoso ficou duas semanas internado por conta de uma infecção urinária. Desde então, tem passado por repetidas internações e sessões de quimioterapia. É gente mais uma vez o nosso rei Pelé está sendo obrigado pela justiça a fazer teste de paternidade, ele que já está com seus 81 anos. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.